Olá, galerinha do YouTube, tudo bom? Os nossos vídeos testando produtos da prateleira do supermercado. Encontrei este, gente, eu fiquei super interessada de saber o resultado. Porque eu nunca tinha visto um produto mais fácil pra gente produzir em casa, né? Já meio que pronto, né? Só fazer as misturas, que não contenha glúten e nem lactose. Então esse produto aqui, ele vende isso. Você vai fazer um bolo sem glúten e sem lactose na sua família, na sua casa e com o pessoal. Mas não sabemos se vai ficar bom. Portanto, no vídeo de hoje, vamos testar esse bolo. Vamos lá? Bom, gente, como é o preparo? Precisamos de 50 ml de óleo, precisamos de 150 ml de água, precisamos de um ovo e do conteúdo no saquinho. Bom, gente, vamos colocar o conteúdo. Vamos colocar todos os ingredientes, tá? A água, o óleo e o ovo. Vamos misturar tudo durante um minuto. Bom, gente, a massa tá pronta. Eu vou usar essas forminhas descartáveis que eu acho mais fácil pra assar. Eu vou usar esse spray que é pra untar, mas vocês aí de casa, vocês podem passar óleo e amido de milho. Pronto, já untei. Então agora eu vou despejar a minha massa aqui nas forminhas. Agora nós organizamos aqui dentro da forma. Ela é uma massa um pouquinho pesada, né? Pronto. Agora nós vamos levar pra assar num forno aquecido, pré-aquecido, tá? A 180 graus. Gente, assou por 31 minutos. Olha que macio esse bolo. Eu achei que ele cresceu bastante, ó. O tamanho. E agora a gente vai desenformar um pra gente experimentar. Bom, gente, agora nós vamos cortar. Ó, reparem que na hora que eu cortei, vocês viram como é que tá macio. Olha isso, gente. Meu Deus, gostei bastante da receita. Bom, galerinha, se vocês querem saber o gosto, agora tá na hora de vocês fazerem aí em casa experimentar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, comente, compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Beijo!